Olá pessoal, bem-vindos. Espero que todos vocês estejam bem. Desejo de coração muita luz, muita paz, muito axé para todos vocês inscritos e não inscritos deste canal, tá bom meus amores? Para você que está chegando agora, não me conhece, eu me chamo Lídia Luz. Sinta-se em casa, sinta-se acolhido, abraçado, um beijão imenso no seu coração, muita axé para a sua vida e você também que já é meu inscrito, gratidão eterna, gratidão infinita, tá? Muita luz também nos seus caminhos. Pessoal, vamos aprender como fazer uma simpatia fácil, rápida, para você atrair um amor para os seus caminhos, para você atrair uma pessoa amada, para você trazer essa pessoa amada na lei da atração, tá certo gente? Com perfume, muito simples, tá? Mas tem uma força incrível essa simpatia. Eu mesma já fiz, né? E garanto que dá muito efeito. Você está precisando de trazer uma pessoa amada para os seus caminhos? Ou você quer, né? Ter um companheiro, uma companheira, sente-se sozinho, né? Sente que precisa de ter uma pessoa aí para alegrar seus dias e você quer ficar mais atraente? Faz essa simpatia, minha amiga. Faz essa simpatia, meu amigo. Serve para homem, para mulher, tá? Qualquer pessoa pode fazer. É com perfume, qualquer perfume. Eu peguei esse daqui, né? Para demonstrar vocês mais o perfume que você usa em casa, tá bom? Você vai fazer em uma quarta-feira, pois é na energia, né? Das ciganas encantadas. Então, você vai pedir, né? Ao povo do Oriente, às moças do Oriente, que tragam aí, que te auxiliem a trazer um amor para a tua vida, para que essa energia do amor aí, né? Flua nos seus caminhos, você fique mais atraente, mais bonita, mais sedutora aos olhos, né? Das pessoas, tá bom? Então, você vai pegar um papel, vai escrever. Se você já tem uma pessoa em mente, você quer atrair, você quer ficar irresistível, sedutora para essa pessoa, você vai aqui, olha, vai colocar o nome da pessoa que você quer que não resista ao te ver e fique sentindo a tua presença e o teu cheiro, né? Vai desenhar uma flor. Eu desenhei aqui, gente, o desenho não tá muito legal, mas foi o que deu para conseguir, tá? Para fazer. Vai desenhar uma flor. Por que, Lídia? Porque a flor, ela representa o desabrochar, né? E a sua intenção é desabrochar, é ficar linda igual uma flor. Então, você faz um desenho que represente isso. Para mim, a flor é a melhor, é o que eu achei de melhor para representar essa energia, né? Da beleza, a energia do florescer, do renascer, né? E vai desenhar um coração, porque o coração, né? Ele representa o amor, os sentimentos, os namorados, tá? Então, assim, você vai escrever o nome da pessoa. Caso você não queira colocar o nome de uma pessoa, mas você quer algo novo, quer alguém nos seus caminhos, quer um novo amor, um novo relacionamento, você vai escrever o que você deseja aqui, olha. Eu quero um novo amor, né? Eu quero ser atraente, eu quero ser linda, eu quero ser irresistível, tá? Então, você vai escrever aqui o que você deseja. Gente, serve para você atrair a pessoa que você já teve um relacionamento, mas está distante. Serve para você atrair um novo amor, basta você não colocar o nome e pedir um amor. E serve para você que quer ir para uma balada, né? Quer ir para uma festa e quer ficar irresistível aos olhos de todos, né? Que você deseja, então faz, tá? Esse perfume você vai usar todas as vezes que você precisar e querer. Então, escreve o nome, faz do jeitinho que eu disse. Não tem um nome, não tem uma pessoa. Pede que quer um amor, quer ficar atraente, né? Quer ficar irresistível. Desenha aí a flor ou o que representa para você o desabrochar, né? A fertilidade, a beleza. Desenhe um coração para representar o que você pretende, tá? E você vai fazer o quê? Vai pegar o perfume que você usa, qualquer perfume. Vai abrir esse perfume. Vai precisar de três cravos da Índia, gente. Três cravinhos da Índia, tá? Para ativar essa energia. Três cravinhos da Índia. Você vai colocar dentro do perfume os três cravos da Índia. Vai precisar também, olha, de canela. Tá vendo? Casca de canela. Ó, três pedacinhos de casca de canela. Aqui, ó, canela em pau, em casca. Tá grande, você quebra, diminui, tá? Eu tô gravando com a outra mão, não vai dar, mas você diminui para que caiba dentro do frasco do perfume, tá, gente? Você vai colocar aqui dentro e o perfume você vai colocar assim, em cima, o perfume em cima do nome, já com... Olha, eu não vou colocar porque eu só tô mostrando a vocês, tá? Vai colocar aqui dentro com o nome. Caso você consiga anis estrelado, ó, aqui é um patoisinho, né, de prosperidade meu. Caso você consiga o anis estrelado, você coloca também anis estrelado. Três anis estrelado, três pedacinhos. Então, você quebra, como eu tô fazendo aqui, pega três pedacinhos e coloca também... Ui, quase derrubou o perfume. Coloca dentro do perfume, tá? Não é obrigatório, mas se tiver, melhor. Basta um anis estrelado, pois você vai colocar três pedacinhos aqui dentro. Entendeu, meus amores? Cor de caneta, gente. Pode ser lápis, pode ser caneta vermelha, pode ser caneta azul, tá? Dia. Preferência quarta-feira, sábado, pois é na energia da cigana encantada, tá bom? Pode fazer qualquer outro dia, Lídia. Pode. Vai colocar, vai pegar uma vela, tá? Rosa, que representa a energia do amor. Pode ser branca, uma vela palito. Pode acender dentro de casa, tá? Não é na energia da esquerda, é na direita, é na energia do cigano. Então, das ciganas. E você vai acender essa vela ao lado do perfume, vai oferecer as ciganas do oriente. Qualquer uma delas, gente. A da sua preferência, aquela que você tem afinidade, tá? Pode ser cigana da estrada, cigana esmeralda, pode ser cigana madalena, pode ser... A que você tem preferência, que você tem afinidade. Pode ser a sua cigana, pode ser a minha cigana, que é a cigana do oriente cigana madalena. A que você tiver preferência, tá? Você vai pedir, ou você pode pedir a todas que... E mantem com sua energia esse perfume, para que você se torne lindas, assim como elas. Atraente como elas, que você, né? Tenha um pouco da energia, da beleza que elas têm. Que elas, né? Abençoe e consagre esse perfume, tá? Você vai fazer seu pedido, seu voto com elas, né? E deixa lá, até a vela queimar. Pode fazer dentro de casa, tá, gente? Não tem problema nenhum. Ah, pode ser dentro de casa? Pode. Faz em um lugar que ninguém veja, porque esse perfume, você vai sair com ele toda vez que você for numa festa. Você que quer fazer para atrair a pessoa amada, aí você sabe que essa pessoa vai te ver. Você usa esse perfume perfume quando estiver, né? Próximo a ela, quando você for ver ela, quando você for passar num local que ela esteja, né? Para que ela fique pensando em você, ela sinta falta, sinta saudade. Ou você quer ir para uma festa e quer ficar irresistível, quer ficar linda, quer que as pessoas te observem, bota o perfume, né? Vai dormir, vai sair com a pessoa amada, coloca o perfume para ativar o desejo, a paixão, tá, gente? Então, a questão é, usa quando for preciso. Usa até o fim, não tem problema nenhum. O importante é que você só comece a usar após a vela queimar. Esse perfume não tem que ser compartilhado, esse perfume você não precisa falar para ninguém que você tem, não vai dar a ninguém. É um mistério seu e das ciganas. É algo seu, tá, gente? Lembra disso. Deixa guardado, reservado, reservado, tá? É um perfume atrativo. Se você colocar o nome da pessoa amada aqui, essa pessoa, toda vez que você usar, ela vai sentir teu cheiro, tá bom? Ela vai sentir tua falta. Então, faz com fé que eu te garanto que vai dar certo, tá, meus amores? Então, olha, gente, deixa aí o teu gostei, tá? Para que você possa receber novas notificações. Agradeço de coração. Beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo.